Agora você vai aprender também a fazer um pão de batata. Tudo bem, Alexandre Franchiuli? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Mulheres. Tá cheiroso esse pão, hein? É, eu já sei agora há pouquinho. Ai, só de chegar aqui perto. Imagino como é que fica a casa da gente quando a gente tá fazendo um pão maravilhoso como esse. Em forno convencional dá super certo também? Dá, dá certo. Esse eu fiz em casa mesmo, né? Não fiz na padaria porque eu fiz de manhãzinha com meus filhos e eu aproveitei e falei, ah, vamos fazer pra levar quentinho, né? Ah, e esse é recheado, né? Pão de batata recheado. Esse é recheado. Tá, dá pra variar, brincar com recheio? Dá, dá. Eu trouxe alguns recheios pra gente fazer uma brincadeira de... Das opções de... Variações, né? Variações, isso. Muito bom. E receita fácil, prática de fazer? É fácil, é. Olha, mas o único problema é a demora pra crescer a massa, que é mais ou menos 40 minutos, meia hora. Tem o tempo de espera, né? É difícil, é o tempo de espera, mas a massa em si é bem fácil. Legal. Daqui a pouco, então, a gente se encontra. Obrigada, meu Alexandre. Até já. Tô chegando aqui na cozinha porque a Alexandre Frantiuli já está me esperando. Tudo bem? Tudo já é com você. Tudo bom. Bem-vindo. Olha que variedade de pães que você trouxe pra deixar a nossa mesa ainda mais saborosa, mais gostosa. Tá todo mundo aqui no estúdio já querendo atacar pelo menos um. É, né? Tem o pão de berinjela, pão de calabresa, pão de batata recheado, crústula e sarderna. O bom do pão é isso, né? É uma receita tão democrática, a gente consegue fazer uma variedade tão grande, né? De variações, ingredientes diferentes também, né? É, os recheios, né? A gente pode inventar bastante, né? Ai, que gostoso. E a receita de hoje é um pão de batata. Só que o pão de batata tem o tradicional, sem nada, né? Que fica uma combinação perfeita, na minha opinião, com café com leite, uma delícia. Isso. Mas também tem os recheados, desde o básico com requeijão, queijo cremoso, como também os mais incrementados, como esse que você trouxe. É, a gente fez um com lombinho, azeitona e requeijão. Vamos fazer um com abobrinha italiana, com mussarela, né? Ai, o pessoal vai escolhendo o que gosta mais, né? Ah, todos, pode ser? Ah, sim, pode. Muito bom. Olha, vou passar então pra vocês aí em casa, anotarem os ingredientes da massa. Vamos começar? Pra fazer essa delícia, você precisa de 4 tabletes de fermento biológico fresco, aproximadamente 60 gramas. Uma colher de sopa de açúcar. Três colheres de sopa de sal. Três ovos. Uma xícara e meia de chá de leite. Meia xícara de água morna. Quatro batatas cozidas e espremidas. Meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. E um quilo e meio de farinha de trigo. Um quilo e meio de farinha de trigo. Um pacote e meio. É isso? Isso, Regina. Como é que a gente começa? A gente vai colocar todos os ingredientes, menos a farinha, no liquidificador, né? É? Não precisa ficar diluindo o fermento. Não, não. Porque esse método é mais rápido, né? Pode ser feito também dessa maneira, na mão, né? Tá. Mas esse método é que fica mais rápido e a fermentação vem mais rápido também, né? Não prejudica a fermentação, do contrário. Legal. Ela agiliza mais, né? A fermentação. Tá certo. É só colocar tudo no liquidificador, então, menos... Menos a farinha, né? A farinha. Porque a farinha a gente vai acrescentando devagarzinho. Tá. A farinha pode variar, pode ser que um quilo e duzentos, um quilo e trezentos, depende da batata. Tem batata que... Obrigada, Zé. Que precisa colocar mais farinha, outras menos, né? Aham. Isso depende do tempo também? Se o tempo tá mais úmido? É, também, se... Se tá mais seco... Assim, a fermentação, né? A fermentação depende. Se um dia é mais frio, né? Em São Paulo tem feito bastante frio, quando vai menos de dez graus, aí realmente precisa aumentar um pouquinho o fermento, senão demora mais, né? Ah, é? Opa. Muito bom. Deixa eu ir tirando aqui, deixando mais espaço pra gente trabalhar. É, aqui é... Depois tem os ingredientes do recheio pra gente passar. Vamos ligar? Isso, agora é só ligar. Então, bora. Sobe som. Mas tá rápida? É, agora... Você tinha prometido no começo do programa que era rápido? Não, mas ainda não acabou, né? Agora vamos... Eu só gostei dessa parte. Pode tirar o liquidificador ou não? Já, não, já. O liquidificador não vamos usar mais, né? Tá. Aí coloca num bowl. Isso. Aí a gente vai colocar a farinha. Hum. Vai colocando aos poucos ou pode colocar... É, coloca 70% porque depende muito da batata se ela vai puxar mais farinha ou não, né? Tá. Dá uma mexidinha primeiro com uma colher, né? Só pra não sujar tanta mão. Mas vai precisar colocar a mão na mão no momento, né? Vai, vai, vai. Essa parte é gostosa também, né? É, não, depois que já a farinha já misturou, já agregou bem, já fica mais fácil, né? Tá. E tem um rendimento bom, né? Rende bastante. Essa receita aqui vai dar, se for no formato da bolinha, dá umas 20 bolinhas dessas. 20? Dá. Porque ela rende bastante. Porque ela vai... Bolinha que tá sendo modesto, porque eu tô vendo uma bolona ali. Quer dizer, aquele tamanho de pão de batata mesmo, né? Isso, é. E aquele grandão que a gente vê, assim, nas... Aquela coisa térmica, como é que chama aquele negocinho térmico ali? Que a gente vê nas padarias? Nas estufas. Nas estufas, exatamente. E aí a gente já fica com vontade, já fala que era aquele ali. Agora é o momento de colocar a mão na massa, ó. Tá. Não tem jeito. E agora, aí a gente fez também com ele comprido, né? Também, como rocambole. Ah, que são aqueles ali da outra tábua, né? Isso, que recheado fica legal fazer também como rocambole, né? Se tiver bastante gente em casa, né? Visita, tal. Aí vai cortando as fatias e servindo, né? Isso, é. Serve quentinho, fica legal. Delícia. E esse é um pão que ele é bem aceito a qualquer... E você pode deixar ali na geladeira depois de assado. No outro dia você só aquece, né? Não é aquele pão que tem cara de ou de café da manhã, ou de café da tarde. Não, em qualquer momento do dia, né? Bom demais. Dá pra congelar esse pão? Dá pra congelar. Mesmo recheado? Mesmo recheado, não tem problema. Ou tem que tomar cuidado com alguns recheios que não podem ser congelados? Não, todos dá pra ser congelados, mas o tempo que vai depender, né? Tipo, vai calabresa, 20 dias. Se for de mussarela, mais dias, né? Tá. Aí conforme o recheio você vai... É um tempo específico de congelamento, né? Isso, exatamente. Tá. E aí como é que a gente sabe que tá bom pra parar de colocar farinha nessa massa? Ela vai desgrudar da mão, entendeu? Agora eu vou virar ela aqui na bancada, pra ficar mais fácil pra mexer. Tá. Porque essa massa é rápida, viu? Ela é bem rapidinha pra você ficar pronta. Eu já trouxe uma pronta, porque depois da gente preparar a massa, ela tem que ficar pelo menos meia hora pra crescer. Tem que crescer, né? Então eu fiz uma aqui e já trouxe pronta. Aí você vê que ela já tá quase pronta, ó. É isso que vai mudar, então, de acordo com o tempo, né? Como tá o tempo hoje. Isso, exatamente. O tempo de crescimento da massa. Exatamente. Você falou pelo menos meia hora, mas dependendo do tempo, pode levar mais? Pode levar mais. Se tiver um dia muito frio, chega até uma hora. Ah, é? Ah, é. Você cobre com um pano, né? E deixa crescer bem. Nem o pão gosta de frio? Ele fica mais lento. A gente fica mais lento no frio mesmo, né? Até o pão. Olha só. Tô falando por mim, pelo menos, tá? Porque a gente demora um pouco mais pra acordar, né? Vai sair da cama, é difícil. É, mas também aquele calorão, o pessoal... Calorão também não é legal, é verdade. Chega na hora do almoço, depois, né? De almoçar, ninguém quer fazer mais nada, né? Dá vontade de estar no sofá e nunca mais levantar, né? A gente se entende. Aqui tá pronta a massa. Então, quando ela não está mais grudando na mão, é hora de... É, já, ó. Tá vendo ela? Parar de colocar farinha. Isso, ela já tá pronta. Nossa, que tamanho de massa, né? É, então, ela vai render bem. Então, o que vai acontecer? Cobre, deixa mais ou menos 30 minutos. Hoje, um dia mais quente, 30 minutos. Tá. Eu trouxe uma já pronta. Tem uma aqui já, né? É. Que ela já tá crescendo faz tempo. Tá, eu vou colocar aqui, então, os recheios pras pessoas já saberem quais são as variações. Olha isso! Você vai ter que contar como é que você preparou essa delícia aqui, ó. É, essa é a abobrinha italiana, né? A moda italiana. Na verdade, ela é grelhada, né? Tá. Ah, você leva na... A gente grelha ela, né? A grelha? Isso, é. Obrigada, Zé. Mas você colocou outras coisas aí. Tem azeitona... É, esse aqui é o lombinho, né? O seu lombinho... Na abobrinha também, não tem? Não, é no azeite e ervas, né? Ah, é? Umas ervas, é isso. Só isso? Só. Já fica delicioso assim? Ela fica bem saborosa. Então, aqui são dois recheios diferentes que a gente tem, é isso? Isso, nós vamos fazer dois, três recheios, né? Tá. Só vou dar uma lavadinha aqui pra não grudar na massa. Ao contrário aqui, tá, gente? As opções de recheio que o Alexandre trouxe pra gente são o seguinte. Esse de abobrinha com requeijão, tá? Ou então lombinho com azeitona e mussarela. Que delícia, hein? Ah, aí vai ficar legal. Dá pra gente fazer... Vamos fazer primeiro um no formato de rocambole? Vamos. Que é bem simples fazer. É sempre bom ter uma bancada pra trabalhar com o pão, né? Ah, tem que ter uma bancada, senão realmente fica difícil, viu? E tem algum material que seja melhor? Se a pessoa, de repente, tem a opção em casa ou fórmica ou pedra, o que que é melhor? Ah, pedra é melhor. Pedra é melhor? Pedra é melhor, é. É? Pedra é melhor porque... Ó, você vê, a fórmica, ela tem a tendência de grudar mais fácil. Ah, tá. Aqui a gente vai ter que colocar um pouquinho mais de farinha. Mais farinha? É. Ah, eu dei tudo, Zé. Não, mas não tem problema. Ah, que fofo que ele é. Tu deixou aqui. É, eu... Pra ficar mais fácil pra gente. Só um pouquinho, ó. É. Tenho mania de tirar as coisas da frente, tirei demais. Não, mas não tem problema. Aqui, ó, a massa já tá preparada. Vamos fazer esse aqui com... Com lombinho, azeitonas... E a mussarela. E a mussarela. Imagina que na hora que a gente cortar, assim que sair do forno... Ah, fica muito bom. A gente vai ver aquela cena que é irresistível aos olhos de todos, né? Não, e o queijo derretendo fica bem legal. É, aquele queijinho puxa-puxa. Ah, que... Dá uma viradinha aqui, ó, pro recheio não sair, né? Uhum. Aí é só fazer um rancambole. Só virar. É, o rancambole é bom porque é mais rápido também, né? Já? Sem muito segredo. Isso. E aí coloca na forma. Tem que preparar a forma? Colocar na forma, né? É só colocar a farinha embaixo e pincelar com ovo. Ah, só colocar a farinha embaixo? Isso, é. Não precisa... Não, não precisa untar. Não, porque... É, a farinha só já... Eu vou fazer uma... Redondinha. Bolinha. Uma bolinha. Tá. Pessoal, vê, ó, você abre a massa, né? Vamos fazer com a abobrinha. Moda italiana, ó. Não precisa nem usar o rolo pra fazer a bolinha? Não, não, a bolinha não. Com a mão mesmo você consegue ajeitar? Com a mão mesmo. É que essa massa é bem molinha, né? Então, realmente, ó. Vamos colocar aqui o requeijão. Hum, isso vai ter um escândalo de boas. Aí é a criatividade de cada um, né? Pode incrementar com queijinho extra. É, com queijinho aí vai fazendo... E pra fechar, como é que é? É, faz uma bolinha, vai fechando, uma trouxinha. Vai fechando, fechando, né? Quando chega assim, aqui, ó, você com a mão vai fazendo assim, ó. Ah, vai trabalhando as pontinhas todas juntas. Isso, ó. Junto na pedra, né? Ou na fórmica. Tá vendo aqui? Uma pronta a bolinha. Tem mais uma pronta. Legal. O tempo de forno vai variar de acordo com o tamanho que você fez, ou rocambole, ou bolinhas? Então, Regina, aqui, ó, esse pão, é... Se forno a 220 graus, mais ou menos 15 minutos, ela assa rápido. 15 minutos, independente do formato. Aqui, ó, nós vamos deixar meia hora pra crescer novamente. Tá. Depois de crescido... Ah, depois que você formatou... Isso. Ainda tem que esperar uma meia hora antes de levar no forno. Mais uma meia hora. Você deixa a meia hora. Aí, o legal também é colocar uma assadeira com água dentro do forno antes de colocar o pão. Deixa o forno pré-aquecido em 220 graus e coloca essa assadeira, que ela vai fazer o pão crescer mais, né? Sério? Que dica legal, eu não conhecia. É, porque é o vapor, né? Vai dar o vapor. Como em casa, nos fornos, normalmente, não tem vapor, né? É. Então, você coloca uma assadeirinha com água e coloca dentro, antes de colocar o pão. Antes do pão. Na hora que for colocar o pão, eu tiro essa assadeira com água? Não, não, deixa também, pode deixar. Ah, deixa lá. Deixa lá no fundinho, deixa lá uma assadeirinha com água. Tá. E aí, você coloca o pão, deixa 15 minutos, mais ou menos, ele vai sair bonitão, bem assadinho. Que legal. Isso pra qualquer tipo de pão ou só pra essa receita? Não, a maioria dos pães, você pode fazer isso. Ah. Porque ele vai dar, entendeu? O vapor, né? Ele fica mais fofo, é isso? Fica mais fofo, é mais fofo, ele vai crescer mais, né? Gente, que truque legal. Você pode jogar um pouquinho de água, mas jogar é ruim porque vai estragando o forno, né? Então, é bom você colocar essa travessinha. Tá. Mesmo que o forno é pequeno, vai ocupar, põe uma... Ou pode ser... Alguma coisa com água, né? Uma caneca, né? Uma caneca com água, né? Tá. Vai evaporando e o pão vai ficar mais macio. Uma travessa pode ser pequena, então. Isso, é. Se no caso for um pão que tiver corte, o que que acontece? Ele vai ficar crocante. Esse pão, como é de batata, que a gente quer que ele fique macio, então a gente não faz o corte e o vapor vai deixar ele bem macio, bem airado. Tá. Entendeu? Que legal essa dica, gostei muito. Ah, vamos fazer aqui um de lombinho com mussarela. Eu vou fazer uma pergunta de leiga, porque eu confesso que das coisas na cozinha que eu faço, o pão não é o meu forte. Sim. Tá? Mas, é... Admiro muito ver fazer, adoro, tenho vontade de fazer também, mas ultimamente não tem tido muito tempo não. Mas enfim. É... O pão, quando a gente abre o forno, durante o processo que ele tá assando, tem algum perigo, assim como acontece com alguns bolos, dele baixar? É... Prejudica, prejudica, é... É, exatamente o... O próprio recheio do pão, se for um pão recheado, ele vai soltar um vapor. Ah. Se você abre, é o que ele vapor sai. Tá. Então, o que acontece? Se você abrir várias vezes, o que vai acontecer? O pão vai ficar duro. Eu tô perguntando isso por quê? Porque eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava a história da água, a gente precisa colocar uma quantidade de água, então, que vai aguentar o processo... Exatamente. ...todo... Exatamente. ...desse momento de assar. No caso, você pode colocar uma caneca, entendeu? Uma caneca, porque os fornos em casa é pequeno, né? Aham. Essa receita vai ocupar pelo menos duas bandejas. Tá. A bandeja de baixo não dá pra colocar que queima embaixo e fica cru em cima. É. Então, você tem que usar só aquela de cima. A grelha de cima. Então, a de baixo você coloca essa... 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 Com água. Água. Tá. E tem que pôr uma quantidade que aguente até o final, porque você não pode abrir pra colocar mais água, pra repor. Não, não, não. A hora que você colocou, já não pode ficar abrindo, fechando, que realmente aí o pó vai estragar. Ah, legal, vou saber. Agora, vamos supor, se o seu forno é pequeno, o que você pode fazer? Essa massa, você mexe de novo ela? Ah, eu vou ter que assar só esses três que não vai caber no forno. Mexe, você tá matando ela. A gente, né, o padeiro fala, tá matando ela de novo. Ah. Aí você vai cobrir ela novamente, enquanto assa. Essa aqui, ela vai crescer novamente, é essa. Ah, entendi. Entendeu? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode fazer esses três assar, você mata ela, ó, você mexe ela, cobre novamente, daqui 15 minutos você faz o novo processo. Trabalha pra ela mais um pouco. Exatamente. Tá. Ah, chegou a hora boa então, né? Ficou legal. Chegou a hora de comer. É a hora de experimentar, né? Ah, que delícia. Muito bom. Antes de provar, eu vou dar um recadinho ali, enquanto você se organiza, lava a mão, tá bom? Tá legal, gente. Eu volto já, tá bom, Alexandre? Ai, que delícia, meu Deus. Veja a hora de experimentar. A propaganda até agora tá maravilhosa, né? Fofinho. Quem é que não pensa quando fala em pão? Aquele pão fofinho, macio e saborosíssimo com esses recheios. Daqui a pouquinho eu te conto como ficou. Já tô voltando pra cozinha. Hum, que delícia. Olha que mesa, gente. Fala sério. O Alexandre caprichou. Trouxe vários tipos de pães pra gente aqui. Até umas tortinhas doces. Isso, os doces tipo italiano, né? O canole, o soliateli. Que delícia. E esses aqui que estão na taça? Esse é o crustule. Crustule? É uma massa feita com anisete, canela. Depois você comeu o salgado, experimenta, você vai gostar. Ah, que delícia. Aquele crocantinho? Isso, é. Qual então que eu pego? Esse aqui é o pão de batata. Eu quero provar o de abobrinha também. Pega um de cá. Tem o de abobrinha aqui? O de abobrinha tá aqui. Ai, deixa eu experimentar. Hum, que espetáculo, gente. Delícia. Olha como a massa fica fofinha mesmo. Deu pra ver só na hora que você pegou. Olha aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo? Ó. Ai, que delícia. Bom, a gente não come com garfo e faca. Vou com a mão, galera. Tem que comer pra mão, é. É. Não tem jeito. Hum. Que massa boa, Alexandre. Tá boa? Nossa, gente. Essa hora da tarde. Hum. Hum. Amei. O que é isso que tá passando aí? Isso eu quero que você prove. Hum. Isso é muito gostoso. É um patê romano. É um patê feito com parmesão. Hum. É bem gostoso. Olha que bonito. Azeitona. Mas tem vários elementos aqui, né? É parmesão, azeitona, champignon. Cheiroso demais. É, cheiroso. Esse no frio é legal. Nossa, que gostoso. Ele é mais forte, não. Porque... Eu vou provar o outro. Pera aí. Hum. Nossa, que delícia. Não é gostoso? Esse pessoal gosta. Como é saboroso. É bem, bem. É uma criação sua, Alexandre? É. A gente que fabrica, né? Nossa, parabéns. Hum. Isso, patê romano. Esse pessoal gosta muito. Patê romano? É, patê romano. Gente, guardem esse nome. Peçam, hein? Maravilhoso. Nossa, adorei. Vou comer mais um pedacinho, diretor. Tá bonzinho? Tá deixando? Ele ainda não me pilhou pra ir embora? Então vou aproveitar pra comer. Aproveita. Hum. Olha, é muito bom. É, o legal desse pão de batata eu comprei é que o recheio fica mais, né? Acho que fica mais legal do que o redondo, né, Regina? Ele fica mais distribuído. Mais distribuído, exatamente. Mais democrático. Isso, exatamente. Se mistura mais, né? Ele toma conta de todo pão. É. Olha, esse pão de batata tá maravilhoso, viu, gente? Uma massa gostosa, macia, não é pesada, do contrário, é uma massa leve. Leve, né? É leve. E aí, falando em variedades, a gente consegue colar uma quantidade de... Você pode fazer com frango, pode fazer de diversos, né? Um frango com catupiry, com requeijão, com... Dá pra fazer com atum? Com esse próprio... Com atum também pode. Com esse próprio pâté romano fica bem legal. Dentro? Isso, você coloca... Mas só que, como ele é forte, você não põe muito, você dá uma salpicada, né? Põe a mozzarella e salpica em cima, põe aquela abobrinha, fica bem legal. Olha, adorei. Gente, que bom! Se você tá assistindo o programa agora e tá morrendo de vontade, aproveita e faça. Ah, mas não vai dar tempo de comer tão imediatamente quanto à vontade que eu tô. Então faz o seguinte, vai na padaria mais próxima e compra, porque realmente pão de batata é muito bom, né? Não, então vai na minha padaria, né? À 14 de julho. Onde é que vocês estão, por favor? É no Bixiga, na Bela Vista. Na Bela Vista? Isso, é. Hum, preciso conhecer. Padaria, é isso. É, é do lado... Aqui pertinho da gente, né? É pertinho, daqui da Gazeta dá, o quê? Dez minutos. Hum... É do lado do Minhoca, a continuação da Rua Jaceguai. E o legal é que pra você vender esse pão, você vai ter um bom lucro, ó. De custo, custa mais ou menos aí uns 16 reais a receita toda, né? Isso. Aí pra vender, você vende a R$ 21,90 o quilo. O quilo. Só que quantos quilos, né? Aqui vai dar mais ou menos, com o recheio, vai dar mais ou menos 2,5 kg. Hum, bota aí, o dobro mais 50%. Muito bom. Adorei, Alexandre. E vou deixar aqui o telefone de contato do Alexandre Frantiuli, da padaria 14 de julho. O telefone é 0, operadora 11, 3105-3215, 3105-3215. Muito obrigada. Obrigado a você. Prazer te conhecer, viu? Prazer foi meu. Como é que chama esse aqui mesmo? Não deixa de experimentar, o crustuli. Crustuli. Esse é muito bom. Eu vou provar o crustuli. Vamos sentar aqui então. Tem um set list pra gente assistir agora. Nada melhor do que assistir televisão comendo alguma coisa, né? Ah, sim. Vamos conhecer agora quais são as mulheres mais bem-sucedidas financeiramente falando, inclusive. Vamos lá. Sete list pra você. Tchau.